Item 15, processos 4.8.500, 2.29.2013.62 e 2.38.2013.53. Cancelamento das reuniões presenciais referentes às audiências públicas 52 e 62 de 2003, que tratam respectivamente da terceira revisão do tarifário periódico da Eletrobras, de expulsão Piauí, e da terceira revisão do tarifário periódico da CELB, Distribuição S.A. Diretor, relator, doutor Edivaldo Santana. Esse processo é semelhante a alguns trazidos na semana passada, em que a gente, em função de algumas circunstâncias, tem trazido à deliberação da diretoria o cancelamento de audiências públicas presenciais, na reunião presencial, do processo de revisão tarifária, aqui no caso da CELB e da CEPISA. É um resumo do relatório? Não sei se a procuradoria não precisa. Não, sem questão jurídica. Ok. Aqui no caso, tem o contrário de outros relatados na semana passada, esse tem um probleminha de timing. Esses processos foram distribuídos para mim na segunda-feira passada, dia 15, que eu assumi a relatoria do processo de revisão da CELB e da CEPISA. E nos dois casos, tem um quadro aí no item 4, que mostra que o período de contribuição documental, no caso da CEPISA, encerrou dia 5 de fevereiro, e no caso da CELB, dia 19. E a sessão presencial também já é passada, as duas já deveriam ter acontecido. Quando eu falo problema, é que eu olhei aqui há pouco na página da Anel na internet, no caso da CELB, teve contribuição do Conselho de Consumidores e da empresa, no caso da CEPISA só teve a da empresa, não teve contribuição do Conselho de Consumidores. Ainda assim, as duas estão suspensas, foi avisado em tempo que as audiências públicas estavam suspensas, não foi estendido o prazo, a SRE também não teria mais como estender o prazo, sobretudo no caso da CEPISA, que a data é bem anterior. Portanto, eu acho que pode ser que a gente tenha algum questionamento por aí adiante, por que é que não foi feito, e por que a gente está cancelando depois de encerrado o prazo, mas não temos outra saída. Eu confesso que se for preciso, nos dois casos, não teria problema de ir lá participar da audiência pública, mas acho que há exemplos dos casos anteriores que não fazem muito sentido, mas aqui na fase de discussão, se acharem isso interessante, para mim não teria problema nenhum. Mas a justificativa para cancelar, a justificativa são as mesmas de outros casos que trouxemos aqui. Tanto do ponto de vista regulatório, que a resolução nossa, a geral, não permitiria, não obrigaria a sessão presencial, quanto do ponto de vista factual. Portanto, vou para o dispositivo, do exposto do que consta aí dos dois processos, um da CEPISA e outro da CEPISA, voto por cancelar as reuniões presenciais relativas a audiências públicas 52 e 62 de 2013, que estará do convívio a acolher subsídios para o aprimoramento das propostas relativas à terceira revisão tarifária da CEPISA e da CEPISA e da CELG-D. É o voto. Em discussão. Eduardo, aqui eu tenho uma dúvida, porque de fato o que nós fizemos nas outras, o que pareceu mais apropriado, é dado que estava suspensa e não cancelada, quando nós comprovamos a não realização da sessão presencial, é importante deixar claro que, sem prejuízo da audiência, da oportunidade de todos contribuírem só à sessão presencial, nós de fato reabrimos o prazo, porque era legítimo que algum consumidor, algum interessado, pudesse, na sessão presencial, apresentar as suas contribuições. Eu vejo aqui que, no caso, está lá no primeiro item do relatório, que as datas é da CEPISA 28 do 8, aniversário, e a CELG 12 do 9. Portanto, eu não sei se, de fato, a gente não poderia estender, ainda que por um prazo curto, é claro que isso vai comprimir os prazos lá da SRE, é os prazos nossos, afinal de contas, mas eu acho que vale a pena para não prejudicar a possibilidade de contribuição. Como você disse, se fosse o caso de restabelecer a sessão presencial ou não cancelar, é evidente que estaria ainda aberta a contribuição, não faria sentido fazer a sessão presencial para não receber a contribuição. Então, eu acho que nessa lógica que você coloca, eu estenderia, pelo menos, até o final da semana, essas duas. Eu estenderia, mesmo que a gente sacrifique um pouco a nossa, até para ser coerente com as outras, entendeu? Ok, eu acho isso bastante prudente, a gente estender até domingo, né? Esse agora, ou o prazo, sim, eu colocarei isso no voto, e daqui, depois que você divulgar o resultado, quem estiver escutando já pode colocar na página da ANEL, que está reaberto para contribuições por inscrito, até domingo. Ok, eu acho que isso é prudente. Eu, aqui, na hora, trabalhando aqui, vi que, nos dois casos, a gente cancelar uma coisa sem dar prazo, acho que não é imprudente. Especialmente o diretor ouvidor fazer isso. Eu gostei da sua sugestão. Ok. E fica aderente, né, com os outros. Fica, fica. Ok. Mas eu gostei do oriundo do diretor ouvidor, não se esperava. Não pega bem. Ouvidor tem que ouvir, né? Tá certo. No mínimo. Então seria 28, né? Isso. Até 28, né? Domingo é 28? Acho que é, né, Fred? É. Ok. Que a gente já anuncia aqui, como você falou, já tomarem as providências. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria decidiu por cancelar a reunião presencial relativa à audiência pública 52-2013 e 62-2013, instauradas com vista a colher subsídio para aprimoramento da proposta relativa à terceira revisão tarifária das concessionárias CEPISA e CELV, e reabrir a período de contribuição para a audiência pública, que se estenderá até o dia 28 de julho, né, domingo próximo. Ok. Perfeito. Próximo item.